Agora só cachorrada Aqui no baile, quem manda é o DJ da putareia Oi meus filhos, esperejo, eu tô respeito, filho da puta Esse é o bondi da Oclis, os meninos em mídia Esse é o Vinícius que só lança a exclusiva Quando solta o beat vai começar a bruxaria Eu tô respeito, filho da puta Quando solta o beat vai começar a bruxaria Sei tá pai envolvido, é melhor coisa que tem Sei tá pai envolvido, é melhor coisa que tem Sei tá pai envolvido, é melhor coisa que tem Eu tô em espreito, filho da punzada Agora só cachorrada Aqui no baile, quem manda é o DJ da putareia Eu tô em espreito, eu tô em espreito, filho da punzada Esse álbum de da ok, diz menina em mídia Esse é o Vinícius que só lança a exclusiva Quando solta o beat vai começar a bruxaria Eu tô em espreito, filho da punzada Quando solta o beat vai começar a bruxaria Quando solta o beat vai começar a bruxaria Quando solta o beat vai começar a bruxaria Seita, pai, o ouvido é a melhor coisa que tem Seita, pai, o ouvido é a melhor coisa que tem Seita, pai, o ouvido é a melhor coisa que tem A CIDADE NO BRASIL